Não, galera! Me deixe aí! Por que vocês estão fazendo isso comigo? Não, para com isso! Sai de cima de mim agora! Isso foi o suficiente! Falta um! Ah, que nozio! Você me salvou! Isso aí! É melhor correrem! Eles te machucaram de alguma forma, Dog Day! Eu nunca deixaria você morrer, amigão! O Catnab, ele... Chito! Ele pode ouvir você! Relaxa, mas eu vou te tirar daqui! Eu só preciso tirar seus algemas difíceis! Ah, é impossível! Ele está ouvindo pelas barbas do profeta! Espero que isso dê conta do recado! Pique! Vai embora, player! Ai, meu Deus! Que rápido! Como nada! Quase consegui! Você conseguiu! Agora eu posso me salvar! Boa, Dog Day! Agora está na hora de dar no pé! Valeu por me salvar! O que está acontecendo? O que foi isso? Hora do jantar, rapaz! Recomenda, Shopee! O que é esse jantar? Está doendo pra caramba! Eu peguei você! Oh, droga! Ele está ouvindo! O que eu posso fazer? Eu espero que isso funcione! Isso foi legal demais! Agora eu tenho que ativar o nitro! Conseguimos, Dog Day! Você arrasou, cara! Valeu! Beleza, agora é por aqui! Eles não desistem! Nós vamos te pegar! Eles são meus! Uma porta! Bem o que a gente precisava! O que você está fazendo? Só ganhando um pouco de tempo! Peraí, o que é isso aí? Eu vou consertar você! Ah, eu não quero não! Eles estão aqui! Essa não! Agora eu nunca, Dog Day! A gente precisa se apressar! Vamos! Você acha que isso é uma boa ideia? Claro! Mas onde? Uh, isso é perfeito! Só preciso rasgar isso no meio! Incrível! Ai, cara! Relaxa, Dog Day! Eu dou conta disso! Ah, a porta está quase! Que nem tentei entrar! Ai, nem tentei entrar! Eu estou fazendo um negócio importante aqui! Isso está demorando! Ai, deu! Certo, está pronto! Experimenta aí, Dog Day! Você conseguiu! Posso até dançar agora! Valeu, amigão! Eu estou tão feliz, amigão! O que é isso? Eles ainda estão tentando! Sai do meu pecho, Leandro! Ah, eles estão em todos os lugares! Eu estou chegando! O que a gente faz agora? Eu vou acabar com vocês! Pode ser! Tá, de novo! Por favor, não me machuca! E por que eu não deveria? Eu nem tenho um gosto bom! Dog Day? Ai, meu Deus! Eu estou cercado! Não, amigão! Eu não vou deixar vocês fazerem isso! Eu vou mudar para ofensiva! Fique longe dele! Fogo! Amigão! Funcionou! Começa! Cuidado! E essa também! Ah, e essa não! Você vai virar picadinho! Você não faria isso comigo, não é? Claro que sim! Você pensa que é invencível, mas vou provar que você está errado! São apenas fichas e truques! Ele é muito forte! Tem gosto de medo! Fique longe de mim! Ou eu vou... Ou o quê? Não, peraí! Você não vai fazer nada com isso! Deixa eu te mostrar como se parece uma arma de verdade! Já era! Esse é o meu fim! Não, se eu puder fazer algo a respeito! Você quer lutar? Pode vir! Você não vai machucar mais ninguém! Por favor, não faz isso, amigão! Isso vai ser a única coisa que vai deter esse cara de uma vez por todas! Não se pudermos impedir! Tudo bem, vai ter seu fim! Não parem com isso! Tog Day! Larguem ele agora mesmo! Essa é a única coisa que eu posso fazer! Impossível! E eu não vou deixar você machucar em ele! Eu só não... Você acha que eu estou brincando, amarelinho? Você é uma ótima refeição! Hora de dormir! Eu ainda não estou com sono! Eu ainda estou aqui! Está na hora de mostrar quem é que manda! Acha mesmo que pode me derrotar? Eu vou tentar! Morra! Pode vir! Toma essa! Quase! Você não é tão rápida assim! Não perguntei! Ah, isso foi horrível! Hora de morrer! Ah, é? Eu posso fazer isso de... Então morra pra sempre! Diga a Deus! Por favor, faz alguma coisa! O quê? Mas o que eu... É isso! O botão verde está ali! De pressa, vai! Não para! Por que não levanta e luta? Dói! Resiste, Dog Day! Eu estou quase lá! Isso dói! Vamos, amigão! Aproveite sua última vez na Terra! E tá feito! Tudo bem! Para eu te acabar com isso! Porra! Não! Toma essa! O quê? Ai, meu Deus! Isso dói! Por favor! Preciso de ajuda! Ah, que triste, hein? Por favor! Tarde demais! Acabou? Não, o quê? Conseguimos! A gente conseguiu! As criaturas estão chegando perto! Vem aqui! Cadê-me aqui! Ah, não! Ele tá armado! Ele tá armado! Corre! Eu vou queimar todos vocês! Eu acho que sim! Segundo que funcionou! Eita! O que é isso? Pode me ajudar! Eu tô aqui deitar aqui! Eu tenho que correr! Espera aí! Não! Eu não sou ruim! Espera! Eu conheço você! Você é o anjo da pop! Espera aí! Então quem fez isso com você? Deixa eu te contar a história! O Cashnap e eu éramos verdadeiros amigos! A gente fazia tudo junto! Até que prenderam ele! Me solta! Tognei, socorro! Eu fiquei paralisado de medo! Então eu fugi! O Cashnap ficou muito curioso comigo! O cientista fez experimentos com ele! E depois de tudo isso, ele só queria se vingar de mim de agora em diante! Os alarmes foram ativados! E tudo virou de ponto de cabeça! Meu Deus! Eu fiquei tão confuso naquele momento! Você precisa fazer algo pra te ver! Eu vi o Cashnap devorando uma pessoa, então eu cheguei perto dele e disse... Cashnap! Não faz isso! Eles também são nossos amigos! Nossos? Você não é meu amigo! Você tá com raiva, né? Ainda pergunta! Ele agarrou meu corpo com todas as suas forças! Estava pronto pra fazer algo maluco! Cashnap, não! Não! Vamos embora! Não! Não pode nem! Não espere! Existe um filho em cada amigo! Ele te guardou no meio! Relaxa, eu vou te ajudar! O quê? Encontrei eles por aqui, pessoal! As criaturas estão vindo! Rápido! Tô aqui! Salve-se! Me desculpa! Vai ficar tudo bem! Rápido, eu não posso deixá-lo pra trás! Não é que não! Você não faz isso! Você tá divertido! O quê? Ai, eu fui atingida! O que é isso? Saiu de cima dele! Não! 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 De nada! Eu vou começar a usar isso pra tudo! Caramba! Último ponto e... Pronto! Elas são incríveis! Valeu, cara! Eu adorei! Que bom que você... Você é meu verdadeiro amigo! Você também! Peraí! Meu telefone! Ei! Você venceu o Catnap? Ainda não, mas nós vamos! Isso aí! Eles caíram na minha armadilha! O que é isso? Fumaça vermelha! Eu vou colocar a minha máscara antes que seja tarde! É uma boa! Vamos tentar não respirar! Finalmente eu tô fazendo isso! Eu vou me vingar por todos esses anos! O Catnap deve estar em algum lugar por aqui! Vamos com cuidado e agir rápido, beleza? Ah, beleza! Ufa! Eu mal conseguia respirar com aquela coisa! Tá maluco? É pisado pra chuchu! A gente tá salvo! Conseguimos, amigo! A gente conseguiu! Você viu como eu lidei com ele? Isso foi muito legal! Ai, não! Play, ele tá aqui! O que você falou? Toma essa! Ai, doeu! Não, Play! O que você vai... Ah, você quer isso aqui? Vai buscar! Minha máscara! Ah, não! Isso é muito ruim! Não! Eu tenho que acabar com isso! Aonde você vai, amigo? Veja ele morrer! Eu tô com tanto sono! Não! Eu não vou deixar você matar ele! Em frente à minha ira, Catnap! Esse é o meu poder! Acha mesmo que pode me derrotar? Não me faça rir, cachorrão! Ai, ele é muito forte! Você vai implorar depois que eu te cortar ao meio de novo! Ai, não! Play! Pega minha mochila e vai embora! Você vai ficar bem! O quê? Eu não vou deixar você aqui! Tá tudo bem, amigão! Ah, não! Me solta! Play! Eu confio em você! Vai e se salva! Eu não posso fazer isso! Ai, me desculpa! Ele sempre abandona seus amigos! Ele não é assim! Os verdadeiros amigos nunca te abandonam! Por que tá confiante? Qual é o truque? Hã? Do que tem? Eu vou acabar com isso pra sempre, Catnap! Tô brincando! Nós somos amigos! Não se lembra! Todas as coisas que fizemos! É... Eu realmente me lembro disso! Não, não faz isso! Mas você pegou o caminho errado! Isso dói muito! Caramba! O que aconteceu com ele? Ai! Eu falei com você de novo, amigão! Desculpa! Player, valeu por estar aqui! Obrigado por ser meu amigo! Ah, não! Ai, Player, vai! Levantou isso! Eu não vou cair nos seus truques de novo! Como você pode dizer isso? Me ajuda, vai! Eu disse você! Vem aqui, vai! Eu te conto a verdade! Bom, tudo bem, então! Mas não faça nada suspeito, hein! Eu prometo! Ai, isso é culpa do Catnap! Como pode prender uma linda mulher como eu? Linda? Você? Ah, sim! É sério isso? É uma longa história! Eu já fui uma professora, como todas as minhas outras irmãs! Bom dia, alunos! Bom dia, professor! Bom dia, professor! Eu te entendi, professor! Muito obrigada! Você é você, professora! Que fofo! Ah, dá! Ah, não! Crianças, fiquem! Onde estão? Ah! Minha cabeça! O que aconteceu? Não sei! Isso nem vai doer! Encontrei o vermelho! Que ironia! O que está acontecendo? Ai, elas enlouqueceram! Rápido, crianças! Saiam pela janela! Temos que ir! Vamos! Anda, filha indiana! Não temos mais tempo! Fujam! Ai! Vamos! Seguimos também! Ah! Onde você estava? É hora da alegria! É hora da alegria, irmã! Onde você os escondeu? 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 Mentirosa! É isso mesmo! Olha, eles escaparam! Péssimas notícias! Estamos presas e sem comendas! E você viu? Estamos com a minha também! Você vai pagar, irmã! O quê? Não toque! Tarde demais! Ai, não! Pegamos ela! Eu vou te dar uma lição! Levem ela para a detenção! Você precisa escolher o que quer, irmã! Vamos fazer você cumprir o seu propósito! Não! Se ela tentar escapar, apenas mate! Nem entendido! Eu estava morrendo de medo por conta daquela maldita escassez de comida e tinha até ossos na minha sala! Mas eu apenas pensava em ter a minha doce vingança e eu iria conquistá-la, não importasse o quê! Irmãs, ela está quietinha demais! Vamos lá dar uma olhada, irmã! Elas vieram correndo para a minha serra sem saber o que esperava por elas! Eu fingi um desmaio, vi bem! O resto é história! Você é o quê? A mão da justiça simplesmente se movia por conta própria! Barbie e eu tivemos uma longa conversa depois disso! Nós podemos resistir! Você pediu por isso! Você é forte! Você é o suficiente! E nós podemos salvar a todas! Me sua vez! Espera, me perdoa! Jamais! Eu imploro por... De raios, você conseguiu essa arma! Vamos lá, Barbie! Nós ainda não acabamos! Isso tem um nome? Ah, espera, essa é minha chance, ó! Essa doeu! Você precisa se acalmar, irmãzinha! Para com sua loucura! Isso vai ser fácil! Eu sou nossa! Como você pode ser tão egoísta! Obrigada! Eu não tinha que terminar com aquilo de uma vez por todas! Você ouça! Afinal, todas nós fomos feitas para... Você não fez nada além de me torturar! Que nem os outros nessa escola! Que nem um cientista desse maldito laboratório! Acabei! Bravo! O quê? Isso foi maravilhoso, Delight! Onde está? Achei! Sai de perto de mim ou eu vou usar! Não me entenda mal! Você é durona! E eu estou surpreso! O quê? O que diabos você quer comigo? Deixa eu explicar melhor! Você merece isso! Ai, minha loja! Ops! Vamos lá! É pra você! Mas por quê? Bom, parece gostoso! E eu comi tudo numa única mordida! Ai, como eu estava faminta! Enquanto eu estava distraída, o Catnap foi e me mostrou a bendita chave que eu precisava pra sair daquele lugar! Mas é claro que aquilo não ia ser de graça! Ele me deu uma foto sua e eu tive que aceitar te matar! Ele me deixou sem escolhas! Foi isso que ele planejou! Então ele virou pra mim e disse... Se você ficar aqui, eu vou te trazer comida de vez em quando! Me espera! Eu não tenho certeza se eu falo aqui! Ai, me acertei! E é por isso que eu estou te casando! Não era minha enganção de princípio, mas... Eu só... Desculpa, Liz! Agora eu entendi tudo! Eu vou te salvar, relaxa! Você acha que eu venha essa ajuda? É claro que sim! Todo mundo merece uma segunda chance! Sem chance! Sem chance? Mas por quê? É que... Eu já fui corrompida pelas maldades do Catnap! Então você tem que me matar antes que eu te mate! Ah, cara! Isso é tão difícil! Ai, querido! Vai ficar tudo bem! Eu mesma faço isso! Sem essa! Eu não vou deixar você fazer isso! Minis, o melhor a ser feito agora! Você foi um ótimo aluno, Play! Isso é tudo! Não! Por que você fez isso? O encontro que o Catnap deu um cinto nele! O que é isso? Tenha cuidado, Play! Não! Não consigo acreditar! Ela realmente fez isso! Ela foi uma heroína! Você tem que entender que cada alma nesse mundo provém do primeiro sopro de vida que ainda permanece! Mas às vezes o ambiente nos volta de formas diferentes do normal! Perfeito! Deixe-me ver! É! Bem próximo! E foi assim que a minha história começou! Ah, isso tá medonho! Ah, ok! Esse vai ser descartado! Horrível! Um erro! Que moço! Eu não podia suportar! Ela era tão má! Então olhei para os demais e pensei que talvez pudesse me esqueirar e me esconder entre eles! Como assim eu sou um lixo? Ela tá completamente enganada! Eu mereço o mesmo destino que os outros! Esse tá ótimo! Ok! Eu nunca mais vou me sentir assim de novo! Opa! Uma caixa vazia! Essa é minha chance! Então aproveitei a chance e consegui sair de lá! Era muito arriscado! Mas o que eu poderia fazer? Coitadinho! Obrigada! Você não vai se arrepender! Ela ia me descartar para sempre! Ia me deixar longe das crianças! Que tipo de vida eu ia ter! Eu te amo, CatNap! Eu tive que permanecer forte e me preparar para o desconhecido! Minha cabeça... Juta isso! Assim! Você tem certeza disso? Tio Fede! Que idoso! Tem certeza disso? Eles parecem bastante, mas... Ah, não! Mas credo! Isso doeu meu nariz! Joga fora! Hã? O que aconteceu? Ah, não! Esse veio com defeito! Vai embora! Dessa vez eu tava sem esperança! Não importa o que eu fizesse! Eu nunca serei aceito! E as crianças passariam a me rejeitar! Uma delas foi muito violenta comigo! Sem motivo nenhum! Quando eu acordei, eu tava na casa dele! Aquilo parecia um delírio! Ele coletava os critérios apenas para torturar e atormentar cada um deles! Ah, onde é que tá o controle? Eu quero ouvir isso! E para as notícias de hoje, nós estamos informados que o novo brinquedo da companhia Pop Playtime está soltando uma fumaça vermelha... Interessante! Vamos dar uma olhadinha! Não! Mas o quê? Ele se moveu? Ai, ele deve ter ido pra debaixo da mesa! Eu vou dar uma olhadinha! Mas o que foi isso? Você ainda está inteira? Pois é! Tome cuidado! Obrigado, gente! Onde é que ele... Você tá aqui? Ele queria abrir o meu corpo! Só Deus sabia o que aquele moleque tava planejando com aquela serra! Aquele garoto era terrível! Eu lutei com todas as minhas forças e dei o meu melhor pra fugir dele! Ele era controlado pelo ódio ou raiva! Eu não sei! Eu tenho medo de descaver! Tenho medo! Soltei a fumaça ácida por cima dele e ele caiu no sono! Consegui! Ok! Tô livre! Aparentemente, eu tô bem! Agora, devagarinho... Espera! Não se deixe! Isso não ajuda a gente! Como é que eu... O que tá acontecendo? Ele acordou! Eu te imploro! Volta aqui! Desculpa! Eu deixei eles pra trás, sozinhos e sofrendo! Aquele foi o pior momento que eu passei em toda a minha curta vida! Eu pensei que eu podia encontrar um lugar melhor, mas todas as crianças na rua me rejeitavam e me julgavam por causa da minha aparência! Me senti tão deslocado que a profundidade tomou conta do meu coração! Então eu corri daquelas pessoas que tanto me incomodavam! Até que eu encontrei a Playcare! A princípio, tudo era familiar pra mim, mas eu não tinha outra escolha! Então eu abracei a oportunidade, mais uma vez aquela fumaça vermelha invadiu um lugar e de repente... Você voltou! Por favor, não me machuca! Claro que não! Você é um tesouro aqui! Apenas descanse um pouco! Vamos cuidar de você! Mas... onde eu tô? Bom dia, gatinho dorminhoco! Fica tranquilo! Vamos começar em breve! Não! O que tá acontecendo? Fui! 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 Você é o pior Kri-te que já vi! Ah! Para com isso, seu maluco! Sua coisinha horror... Já chega! Se continuar com isso, você não passa dessa noite! Cai fora! Ah! Não! Por favor, eu não fiz nada! Eu vou te levar para um lugar mais seguro! Vai mesmo! Nem sonhando, seus covardes! Ah! Você é durão! Toma essa! Vou mostrar que... Tolos! Vocês não têm chances! O que foi isso? Eu te explico depois! Agora, fica aqui! Mas... E fica quieto! Por aqui! Vamos lá! Eles se foram! Eu tenho que ajudar os outros também! Mas onde? Aqui! Nossa! Olhem sobre ele! Ele parece muito com o Catnap! Já que pedido! Que nojento! Bem-vindo, clipe da Shopee! Tá tudo bem! A gente só... Que divertido! Isso doeu! É só eu! Quer participar da festa? Calma! Por favor, não! Nós vamos nos comportar! Próximo! Você é louco! Completamente louco! Mas você é suja e feio! Catnap! Fujam! Não! O que é que tem aqui? Eu tenho que ajudá-lo! Eu tenho que ir! Fumaça vermelha? Não pode ser! Chega de crueldade! Ah! Eu consegui! Você tá bem? Eu tô sim! Valeu! Quer vir com a gente? Quer vir com a gente? Ah! Mas é claro! Eu que sei! Não faz isso! Socorro pra você, irmãozinho! Por favor! Eu quero voltar pros meus Smiling Creators! Já que se importa tanto com eles, eu vou caçá-los! Só por cima do meu cadáver! Você não pode fazer nada! Ratos, acabem com você! Não! Socorro! Quem tá aí? E aí, galera! O que que tá rolando? Dora! Uma carne fresca? Ah, não! Hora errada! Eu tenho que ir! Tchau! Ninguém escapa de mim! Eu tenho que avisar os outros! Muito bem! Qual a sua resposta? Eu sei! Esse é muito fácil! Tamo aqui! Tá bom! Vejamos! A resposta é o amor! É... Bob! Catnap! Agora ele é do mal, amigos! Catnap do mal? Ele não é do mal! É o irmão, não ele! Vocês não entendem! Ah! Eu tô caindo fora! Até mais, cãozinho! É impossível! Bob! Ele tá aqui! Ele tá mesmo aqui! O amor não tá vendo! Que isso importa! Sorria! Não importa o quê! Tenta! Eu não tenho paciência pra esse tipo de coisa! Ah! Toma isso! Ai, não! Que malvado! Agora é sua vez! Ah, não! Calma! Eu me recuso a fazer parte disso! Isso! Finalmente posso fazer a deliciação torta dos meus sonhos! Está deliciosa! Lá vai! Não! Roubaram minha torta! Pig! Temos que sair daqui agora! O novo Catnap que está nos perseguindo! Você está com minha torta perfeita! Ai! Pig! Você estragou tudo! Sai da minha cozinha! Desculpa, Pig! Foi sem querer! E não me venha com essas suas mentirinhas! Minha torta! Ela tá aqui! Muito obrigado! Isso! Olá, por quê? Ele tava certo! Você não escapa! Ah! Se defendeu? Droga! Eu preciso correr! Toma essa, seu bobão! Eu errei! Ele mais sabe do que eu pensei! Hora de dormir! Hora de dormir! Oh, Deus! Ele tá bem perto! Onde você tá, Frank? Não, por favor! Ah! Toma isso aqui! Será que ele tá por ali? Onde ele tá rolando? Quieto! Ele tá por aí! Não faça isso! Eu sou inocente! Todos aqui são... Com sonhos, Capia! Deixa os meus irmãos em paz! Não! Hã? No sofá? Não! Não pode ser! Dá demais! São as minhas próximas títicas! Ele vai pegar a gente! Prontos para serem devorados? Acabou! Nós vamos vir a churrasinho! Cienta! Vamos acabar com isso! Quem ousa fazer isso? Eu vim salvar o dia! Pagando o herói, você vai ver só! Ih, lascou! Deixa pra lá! Volta aqui! Me enfrenta! Você tem coragem! O que a gente foi? Ai, o que a gente foi? Não! Esse não é o catnap! Esse é o irmão gêmeo malvado do catnap! A gente tem que enfrentar ele! Não faço ideia! São muitos deles! O vovô me deixa em paz! Já sei! Hora do meu super rugido! Ué, sobrou um? Ô carinha! É melhor você me ajudar! Valeu! Eu vou te soltar! Ai! Tô livre! Ai! Socorro! Eu sou muito jovem pra morrer! Não é a morte que escolhe! Eu vou acabar com você! Eu não vou deixar! Eu quero tomar essa! Você vai lá! Que fofo! Eu não consigo fugir dos golpes! Esse é o meu vinho! Esse foi o aguacaba! Ei, vocês! Não deixamos que se safe! Vocês não cansam, né? Podem vir! Não! Nãão, não! Espero que gostem de um sono profundo! Não é nossa especialidade! Não é nossa especialidade! Será que veio do laboratório? Eu preciso correr Vambora Diga adeus a sua truque O que? O que você quer dizer com galera? Calma aí, solta a gente Hora de morrer, Critters Solta a gente, por que você está fazendo isso, cara? Quer mesmo saber? Vocês são os melhores amigos do meu irmão Eu procuro destruir esse loço que ele criou com vocês Essa é minha verdade Você é um doido de pedra Pessoal, cadê vocês? Essa não, são eles Pode parar, irmão Eu já falei que você vai ter que passar por cima do meu cadáver Isso vai ser divertido Só essa Ele é muito forte Não faz isso Diga adeus, irmão Agora já era Não podemos ficar parados aqui Temos que alertá-lo Vamos ver 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 Agora Não Está tudo cheirando Eu acho que eu bati a cabeça com força Essa não Isso vai matar Força Vamos ver De mim O que é isso é um doido de pedra O que é isso é um doido de pedra Você vai falar Você vai falar, não vai? Ok, ok Deixa eu que estou me lembrando aqui A minha fase foi cheia de diversão de futebol Eu era um garoto muito talentoso e praticava esportes Esse é o novo jogador do mundial? É É minha Me devolve Por favor Os seus sonhos, ô esquisito Eu não vou deixar você escapar com a minha bola tão fácil Não pode ser Como ousa tirá-la dos meus pés? Isso ainda não acabou Me dá essa bola agora Ah, que tal uma partida para eu decidir de quem é? Perfeito, então A princípio eles acharam que eram muito capazes de me vencer Mas só precisaram de mais dois movimentos para perceber que estavam enfrentando um profissional Eles queriam continuar me desafiando, mas quanto mais eu acreditavam que podia me derrotar Menos difícil era para mim, de fato Legal O que você disse? Foram dois adversários muito fáceis, é Te pegamos Mas um jogo Por favor, namigado Podemos ser amigos Ele está vivo Eu só queria jogar Ai, que dia lindo E? O que eu morro? Olha, me ajuda, por favor Eu faria isso Toma, isso vai te ajudar agora Minha salvadora Obrigado, você salvou minha vida Não tenho palavras para te agradecer De nada Quando ela deu uma risada, algo em mim despertou Era amor E quando estava prestes a beijá-lo, alguma coisa nos interrompeu O resgá-lo acabou, todos para a sala Mesmo na sala, eu não conseguia parar de pensar nela Ela era minha heroína, minha nova paixão que estava se tornando realidade O que? Ele está pensando em uma garota? Que nojo Que nojo Eu só pensava nela e no sorriso dela Não, me devolve Você está procurando por isso? É apenas um pedaço de papel, seu idiota Só isso, não é? Aqui, me passa a bola É isso aí Não O professor viu toda a situação e apenas disse Ei, é hora de parar de brincar com esse papel Voltem para os seus lugares Um dos valentões deu desenho para o professor Ele olhou e... Ah, não Eu não sabia o que fazer quando ele olhou Você é silêncio E você saia da minha sala Eu de verdade não entendi por que ele me expulsou Meu coração se bate em mil pedaços com a resposta dela Então, o meu corpo, porque os valentões vieram até mim novamente para continuar me incomodando Olha ele E aí, perfeitou? Eu estava com raiva Até que eu fui surpreendida pela chegada de uma garota muito peculiar Olázinho Você quer se livrar desses valentões? Eu posso te ajudar Eu aceito a sua ajuda Bom, nesse caso você terá que vir comigo Você ainda é uma estranha para mim, né? Basturiar É isso, eu não vou perder mais nenhum segundo Eu sou convocente Que coisa é essa aí? E aí, vocês dois? Vocês são fracos e são infelizes também E o que você disse? Vem aqui Eu não vou ter piedade Agora você vai ver Por que vocês não relaxam e me dão abraço? Não, corre Você estava certa Eles são covardes Eu tenho que escapar deles agora Onde você está indo, garoto? É com você, né? No começo eu tive muito medo Até o Huggy dizer Vai ficar tudo bem Apenas confie em nós e você vai ficar bem Quando eu entrei no local eu vi mais crianças E todos ficaram empolgados me vendo Eu cumprimentei eles Mas ainda me senti um pouco incendia, viu? Aqui estão os meus novos brinquedos Aquele monstro me agarrou pelas pernas e me carregou O Huggy tentou pedi-la Mas ela bateu nele e foi pra longe da gente Não faça isso Você é muito chato Sai fora Nós temos que parar ela Ela me colocou numa cadeira no laboratório Bem ao lado de um ursinho verde Você ficará bem logo, logo Sim, senhora Hora da ciência E aquele raio transformador disparou na minha direção Fazendo todo o meu corpo se transformar no que eu sou agora E essa história, tá bem? Isso era tudo que eu tinha pra dizer Não, não tô bem Eu não quero machucar mais ninguém Ah, tá tudo bem Obrigada O que tá acontecendo? Ai, eu conheço esse braço Não pode ser O que você quer agora, Mami? Eu vou me tornar a criatura mais poderosa desse lugar Hora de morrer, querido Alguém me ajude Pode tentar, meu bem Eles não vão te ouvir Ai, doeu Não, Hopi Solta ela Ou você vai vir Mais brinquedos Ela é muito forte Mexeu com um, mexeu com todos Eles são muitos Pessoal, agora Não, esperem Você vai ficar aí por muito tempo e sofrerá as consequências Agora você Foi maluco Você perdeu a cabeça? Me desculpa Ele é meu amigo agora Você também Tudo voltou a ser como era antes